Tragédia. Mulher tentava embarcar em um BRT que já estava em movimento, cai na pista e acaba atropelada. O caso aconteceu na Taquara. O corpo de bombeiro chegou a ser chamado, mas a jovem de 22 anos não resistiu aos ferimentos. A reportagem é dela. Branca Andrade na tela, vamos ver. Tá muito assim, muito precário. Estamos jogando as traças, praticamente. A opinião sobre o BRT é uma só. Como é que está a situação do BRT? Horrível. Horrível? Constrangedora. Por quê? O que aconteceu? Tudo. O BRT sempre lotado, horrível. Um calor, um ar-condicionado, um ferro. Mas sobre os ônibus quebrados, a população concorda. Ter pra mim é uma das piores conduções, sinceramente. Por quê? Quebrado. Diz que chegou o BRT novo, mas eu não peguei nenhuma ainda, sinceramente. Eu só pego os quebrados quando eu pego. O mau uso do sistema de transporte pelos usuários foi denunciado até pelo prefeito Eduardo Paes nas redes sociais semana passada. Veja esta imagem. Dois homens pulam o muro da estação da Taquara esta manhã na frente da polícia. Este outro homem anda calmamente pela pista do BRT, como se fosse uma passarela. Nem parece que a qualquer momento pode vir um ônibus. A cena se repetiu ao longo de toda manhã. Nossa equipe flagrou dois homens também na porta da estação do BRT. Um sentado e outro em pé. Mas eles estão ali por um motivo. Dar calote na passagem, que custa R$ 4,30. Observe essas outras imagens. Esta mulher anda pela pista enquanto outro homem fica sentado. Alguns segundos depois, o ônibus do BRT aparece. Nessa hora, a mulher e o homem correm e sobem na porta lateral. Um terceiro passageiro faz o mesmo. O ônibus para na porta em que eles estão e todos embarcam sem pagar passagem. E ainda furam a fila de quem está lá dentro. A porta lateral da estação que aparece nas imagens é essa daqui, que está bem atrás de mim. Ela fica permanentemente fechada, mas abre por cerca de 30 segundos para o embarque e o desembarque. O tempo parece curto, mas na verdade é o suficiente para que muita gente economize o dinheiro da passagem, mas arrisque a vida. É, tem muita gente dando calote. Como é que acontece esse calote? O povo pula com a traca mesmo. Passa pelo canto. Às vezes fica aqui pela beira do BRT esperando o BRT chegar. Aí essa porta abre, né? Isso, a porta abre e eles entram. Este domingo, na estação da Taquara, na Zona Oeste, uma jovem identificada como Talita Coutinho, de 22 anos, morreu ao cair de um BRT. Ela teria tentado embarcar no coletivo que já estava em movimento. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o corpo da mulher já estendido no chão. Bombeiros foram acionados, mas ela já estava sem vida. A morte será investigada pela delegacia da Taquara. Imagens das câmeras de segurança da estação já foram solicitadas pela polícia civil. O motorista do veículo também já foi ouvido. Em nota, a Mob Rio, que administra o BRT, lamenta o ocorrido e explica que o embarque teria sido tentado com o veículo já em movimento. A família contesta essa versão. Porque se ela for para assaltar, por que o ônibus estava de porta aberta e em movimento? Por que o ônibus vai estar de porta aberta e em movimento se ele só trafega com a porta fechada? Este jovem já viu um idoso quase ser vítima de um acidente nesta mesma estação. Já, já vi de um senhor também se machucar. Ele estava esperando na sinha e acabou que chegou muito para frente e o BRT bateu nele. Para quem só quer ter a certeza de que chegará em segurança ao destino, reclamar já não adianta mais. De carinho com esse transporte que é para todos nós. Eu acho que a pessoa poderia ter mais amor ao próximo e ver que esse transporte é nosso, é do povo e todo mundo precisar dele.